Olá lindos e lindas, sejam bem-vindos ao canal Notícias Picantes, deixe seu gostei, se inscreva no canal e clique no sininho. Júlia Buscacil foi mais uma famosa que aproveitou o dia ensolarado que fez no Rio de Janeiro. A atriz de 25 anos foi fotografada na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, e usava um biquíni fio dental com estampa de oncinha. Acompanhada por um grupo de amigos, Júlia se divertiu, jogou muita conversa fora e fez o papel de fotógrafa para registrar o momento. No Instagram, ela ainda compartilhou um clique em que aparece se bronzeando, de frente para o mar. Júlia está longe da TV após participar da Dança dos Famosos, do Domingão, em 2019. Já sua última novela foi Éramos Seis, também na Globo, no ano anterior. Obrigado por assistirem e um ótimo dia!